Música Galera, depois de 8 horas jogando, eu quero trazer as minhas primeiras impressões pra vocês de Eilden Chronicles 100 Heroes. Confesso pra vocês que tá sendo uma experiência bem interessante e bem prazerosa de modo geral. Eu recebi o jogo aí da 505 Games, como eu falei lá no vídeo do início da aventura e também ali na aba de comunidade. Muito obrigado 505 Games pela oportunidade. E assim galera, esse jogo aqui, ele é ótimo pra quem quer entrar nesse ramo não só de RPG, mas especificamente falando, RPG de turno estratégico. E ele puxa a vibe bastante de RPGs antigos. Não só pelo seu estilo de arte ali, picture misturado com cenários 3D, mas também da exploração do mundo aberto. E o mundo aberto, quando me refiro, é quando a gente sai de dentro das cidades e vai andar ali pelo mapa. E a gente acaba tendo ali os encontros aleatórios com inimigos. Esse jogo, ele tem um sistema que eu não sou muito fã, que é o encontro aleatório. Coisa que muitos RPGs faziam antigamente. Só que não tem como eu falar que ficou ruim aqui, porque diferente dos RPGs antigos, aqui eles sabem dar um tempo melhor antes de ter um outro combate aleatório. Tem muito RPG das antigas que a gente derrota o inimigo que veio do nada, os inimigos randam. A gente dá 3, 4 passos e já vem inimigo de novo. Não é assim que funciona aqui no EU Den Chronicle. A gente ganha ali dos inimigos que surgem na nossa frente. E a gente pode dar vários passos ali, indo correndo até a direção que a gente precisa ir. Aí sim, depois vem algum encontro randam e a gente tem que lutar de novo. Só que sempre a gente tem a opção de fugir e ignorar esses inimigos. A fuga quase 100% das vezes é certeira. Vai ser em uma rara ocasião ou outra que vocês vão tentar fugir e não vão conseguir. Obviamente, em certas boss fights da história não tem como fugir. Mas boa parte do jogo vocês vão ter essa opção pra evitar o combate e gastar recursos. E assim galera, falando um pouquinho da história aqui, a gente acompanha um jovem chamado Noah. Ele é um rapaz que ele vivia numa aldeia no meio das montanhas, bem longe ali das grandes civilizações. E assim que ele cresceu, ele decidiu ir viver a vida fora da aldeia pra conhecer o mundo. Isso ele explica ali no início do jogo, tá bom? E durante a sua viagem ele decide entrar pra patrulha. Essa patrulha é basicamente um grupo de mercenários com apoio público. E eles pegam todo tipo de serviço. Dar um jeito em bandidos, derrotar monstros, ir pegar alguma coisa nas dungeons por aí, defender nobres e etc. E logo de cara a gente é apresentado por personagens ali que a gente vai meio que se apegar durante a história. Que é o Gar, um bestial. Ele é o nosso capitão ali de início do jogo. A Mio, uma espada Shin do oriente. E por último a Leon, uma garota que luta com golpes físicos. Só que não vão ser só esses personagens galera. Esse jogo ele tem um sistema muito legal que é de recrutamento de aliados. Conforme a gente avança no jogo vão ter vários aliados que a gente pode recrutar ou recusar. E como o nome do jogo é Hundred Heroes, os 100 heróis, é exatamente como tá falando aqui. A gente vai poder ter 100 personagens aqui pra poder colocar no combate. Não vou lutar todos ao mesmo tempo, claro. A gente sempre vai poder ir alterando o time. E se com 8 horas de jogo eu já gostei bastante do que eu experimentei aqui até então. Tenho certeza que muitas surpresas ainda me aguardam no resto do jogo. Eu já cheguei a recrutar 3 personagens pra party. E cada personagem durante seu recrutamento sempre vai ter uma mini historinha ali. Alguns é uma história rápida que se passa dentro da cidade. E outros a gente tem que ir com eles até em algum local, fazer algum objetivo específico. Pra depois sim ele ser recrutado. Eu recrutei uma garota que se diz como Garota Mágica, uma Mahou Shoujo. Que é a Melori, recrutei um cara chamado Yusuke, que ele se diz grande sonhador. E que quer atingir grandes objetivos na vida. Ele é um ex-bandido e que ele quer deixar essa vida pra trás. E por último, até então, nessas 8 horas de jogo, eu acabei recrutando uma curandeira. Uma healing do grupo. A Francesca. Que o jogo descreve ela como curandeira emburrada. Eu cheguei a gravar quando eu tava recrutando a Francesca, pessoal. E eu rachei muito de rir. Porque a descrição dela é exatamente o que ela é. Ela é uma garota muito certinha e educada. Mas se ela acaba se irritando, sai da frente que ninguém segura. Vieram alguns homens encher o saco dela quando eu tava conversando com ela. E isso aqui aconteceu. Como eu disse, uma garota educada e gentil que se transforma quando tá irritada. Isso foi simplesmente genial. Não esperem nesse jogo aqui um grande aprofundamento entre todos esses personagens. Porque são mais de 40 personagens recrutáveis. E nem todos eles vão ser relevantes pra história. Alguns deles vão tá mais ali porque são mecânicas do jogo, né? O jogo vai disponibilizar eles pra gente quando a gente recrutar. E eles vão ter só uma história por cima. Claro que vão ter personagens importantes pro enredo que vão ter sim seu desenvolvimento. Mas não todos os aliados recrutáveis. É algo parecido que acontece ali com Star Wars 2 The Second History. Tanto no original quanto no remake do remake que eu fiz análise aqui no canal, de ambos. Lembrando que esse jogo, pessoal, o Eiyuden Chronicle 100 Heroes, ele é inspirado num RPG das antigas, chamado Suikoden. Do criador Yoshitaka Murayama. Que infelizmente acabou falecendo aí no início de fevereiro de 2024. Ele era também diretor desse jogo aqui. E esse jogo é feito em memória a ele também. Ele é um sucessor da franquia Suikoden. E que com certeza os devs vão levar adiante essa franquia. Eu não terminei o jogo ainda, eu tô muito longe de terminar, obviamente. Foram só 8 horas e pra um RPG isso é muito pouco. Mas como eu disse no início do vídeo, eu tô bem satisfeito com o que eu joguei até agora. E eu tô sendo justo aqui com vocês, galera. Totalmente sincero. Vocês sabem, eu pego o jogo aí também com a Bandai Brasil. E quando o jogo sai meio ruim, eu faço uma análise honesta. Se o jogo tivesse ruim de fato aqui, eu estaria falando isso aqui no vídeo. E não é o caso. Eu fiquei sabendo que a versão de Nintendo Switch tá bem mal otimizada. E é uma pena, que eu acho que todo mundo deveria ter a experiência ótima desse jogo aqui, igual eu tô tendo. E eu tô jogando aqui no PlayStation 4 e eu não tenho nada a reclamar. O jogo tem dublagem japa, tem legenda em português que tá muito bem feita, não meteram meme no meio. O jogo tá divertido, o combate dele é relaxante. E isso no nível normal. Isso é algo que muitos jogos RPGs de turno tem que fazer na atualidade. Colocar no nível normal, mas que não seja algo extremamente maçante e de farm ferradão pra ferrar com os jogadores. Algo que era muito comum no passado. Então esse jogo é mais uma prova como os RPGs de turno estão tomando cuidado com isso. A gente consegue avançar sem precisar ficar parando pra grindar ali por 5 ou 8 horas. Se você é veterano em jogos RPGs, joguem A Yuden Chronicle 100 Hero. Esse jogo é pra vocês. Ah, Otávio, mas eu nunca joguei nenhum RPG de turno? Sem problema, esse jogo também é pra você que é novato. Eu diria que uma coisa que pode afastar muita gente desse jogo no momento é o preço. Ele tá custando 250 reais aqui no Brasil. Mas eu recomendo vocês jogarem assim que ele entrar numa boa promoção. Bom, gente, é isso. Essas foram minhas primeiras impressões do jogo aqui. Assim que eu terminar o jogo vai ter uma análise, tá bom? Se eu descobrir métodos aqui pra farmar XP mais rápido, eu vou fazer um vídeo comentando igual eu fiz do Like a Dragon 8, Infinity Welch. Se eu descobrir método também pra dinheiro, eu também vou acabar trazendo um vídeo. E terminando, como eu disse, vai ter uma review aqui no canal. Fiquem ligados nos próximos vídeos do canal e tchau, tchau.